Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, Brasil! Bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1712 de hoje, quinta-feira, 1º de setembro de 2011, vamos ao chefe. Prefeito, Rio pode ter pior epidemia de dengue da história. Presidente se encaminha no novo valor para o Congresso Nacional, mínimo vai a R$ 619,21. Na sessão Ataque, homenagens e vitórias. Nas quadras, umas 4 e 5, Cabral admite que bonde de santo deeza está sucateado. Na sessão de AD, Vibor, Bate, só Ferraria e milanaria. Estas as outras notícias de cá todo dia, você vai saber, junto com as outras notícias do site Oficial. E hoje tem seu Coringa, da promoção Playmobil, seu jornal de jogo. O Jornal André Amorim, nessa, agora. Estas as outras notícias do Jornal André Amorim, já está lá, pra você! Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção, para peles ressecadas. Mais tempo de ação, e mais economia. É mais suave, e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Menta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no CELDAI, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Uma mulher cansada de passar a tarde sozinha foi a uma loja de animais com o objetivo de comprar um animal. Então, viu um papagaio e disse para o vendedor. Quer aquele ali? Ele responde. Ótima escolha, só que esse papagaio já pertenceu a um prostíbulo. Então, ele pode dizer coisas não muito agradáveis às vezes. Ah, não tem problema, ele vai acabar se acostumando. Então, ele levou o papagaio para casa, colocou em uma gaiola. O papagaio olhou ao redor e disse. Prostíbulo novo. Ela se espantou, mas entendeu o papagaio. Quando as filhas chegaram da escola, o papagaio disse. Prostíbulo novo, prostitutas novas. As minhas se assustaram, mas depois que a mãe lhes explicou, elas acabaram achando engraçado. De noite, quando o pai chegou, o papagaio disse. Prostíbulo novo, prostitutas novas. Pois é, mudou de prostíbulo também? As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Residência encaminha novo valor para o Congresso Nacional Mínimo vai a R$ 619,21 Novo salário será pago ao trabalhador e aposentado em 2012 Servidor terá reajuste de até 31% Funcionário de apoio ganha a R$ 7 mil Governo federal vai abrir R$ 141 mil vagas em concurso ano que vem Tabela mostra onde estarão as chances no serviço público Detalhes entre as páginas 19 e 21 do dia Na página 26 da Seção Mundo Armas abertas são achadas em bunker do ditador Kadhafi No caderno Automania, Spacecraft é lançado no Brasil pela Volkswagen Para concorrer com o Palio Adventure Prefeito Rio pode ter pior epidemia de dengue da história Cidade fica em estado de alerta Lei prevê multa e até prisão para quem não abrir a residência aos agentes de saúde Detalhes nas páginas 8 e 9 do dia Cabral admite que bonde de Santa Tereza está sucateado Interventor Rogério Nofre visitou oficinas e disse que funcionários são eróis Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Na página 12 na Seção Rio de Janeiro Tijuca é o bairro com o maior número de bueiros para explodir Na página 12 vejam onde ficam Na página 6 na coluna de Fernando Molica Fraude punida Servidor do município cancela 6.531 multas de trânsito e é preso Na Seção 1 de AD Bíbor bate sua Ferrari milionária Astro Tim, Justin Bíbor Que vem ao Rio em outubro Sofreu acidente com um carro de 1,45 milhão de reais Detalhes na página 33 da Seção 1 de AD Na Seção Ataque entre as páginas 38 e 47 Homenagens e vitórias Em noite em que os quatro clubes do Rio se uniram na corrente pelo Ricardo Gomes Seu time, o Vasco, bateu o Ceará por 3 a 1 E é o novo vice-líder no Brasileirão Fogão venceu o Palmeiras pelo mesmo placar Herreiro abriu o placar para o Fogão E o Flu derrotou o São Paulo por 2 a 1 Lanzinho fez seu primeiro gol pelo Flu O Flamengo perdeu para o Havaí por 3 a 2 E caiu para quarto na tabela E agora as notícias do site Bofo Chico Gisele Bintzen usa e abusa da sua linha de lingerie A modelo apresenta a campanha de sua marca Gisele Bintzen Brazilian Intimates Gisele Bintzen é pura sensualidade na campanha de sua marca de lingerie Gisele Bintzen Brazilian Intimates A Uber Model posou para as lentes o fotógrafo Bob Wolferson A linha é licenciada pela Hope Marca da qual a modelo é Garota Propaganda Datena manda recado para a Record ao vivo no Brasil Urgente Jornalista afirma que a nota da emissora é mentirosa E que não vai mais falar sobre o assunto em respeito aos ex-colegas José Luiz Datena desmentiu os termos da nota divulgada pela Record Na manhã de ontem, quarta-feira, dia 31 O apresentador ao vivo do seu programa Brasil Urgente da Band Se mostrou indignado O jornalista chamou a nota de mentirosa E que não vai discutir com a emissora através da imprensa E sim na justiça Após um mês da saída da repentina de Datena na Record Voltando para a Band A rede Record divulgou uma nota Ontem, quarta-feira, dia 31 Afirmando que a emissora nunca o censurou E que foi o primeiro jornalista que pediu para voltar A trabalhar no canal de Dirmacido Durante o desabafo, Datena atacou o vice-presidente de jornalismo do grupo Record Douglas estava ao lado Dizendo o terceiro ele Quem insistiu para que mudasse a emissora e brincou O cara me procurava na minha casa mais do que a minha mulher Datena voltou a afirmar que foi censurado E que não tinha condições de trabalho na Record Ele ainda diz que o repórter aéreo, comandante Hamilton É uma das testemunhas que aconteceu na Record E era só procurá-la O jornalista terminou dizendo que não quer mais falar sobre o assunto Por respeito ao bispo Edir Macedo E também pelos colegas que trabalharam com ele Mesmo assim ameaçou Mas se continuar com isso Eu vou acabar perdendo respeito E vou falar tudo o que está na minha cabeça Datena ficou na Record durante 43 dias Tendo saído no mês passado Em sua segunda passagem Teleemissão de Edir Macedo Ele apresentou o programa Cidade Alerta Que é exibido de segunda a sexta em rede nacional E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Um jornal cheio de notícias até o fim Só dá Roberto Carlos nas muralhas e ruas de Jerusalém Os cartazes do evento dão um toque brasileiro às ruas da Terra Santa Até 7 de setembro, caminhar por Jerusalém renderá aos brasileiros uma emoção extra Roberto Carlos está por toda parte Nas estradas, ruas da cidade E ao redor das muralhas da velha cidade Um cartaz azul com a foto do cantor chama a atenção Cláudia Schembre, fotógrafa da equipe de Roberto Carlos Escreveu em seu blog Sobre a emoção de ver o nosso rei pelas ruas de Israel Muito emocionante a sinalização da cidade para o show de Roberto Carlos Coincidentemente, quando fazia essa foto Um casal dos brasileiros públicos que estavam impressionados no cruz urbano Comentando a presença de Roberto Carlos no mundo Roberto, que canta no saltão de suporte Onde o teatro, onde os alencos no verão acontecem os concertinhos Que ele dita com a encenação de grandes obras Neste espetáculo, além de seu sucesso, Porque ele vai cantar inglês, pescaiol, italiano e hebraico E a Globo parece que o show é... Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência A gente se lembra aqui, Dr. Geta Vida abençoada, abençoada A cobertura já vai ficar contigo, hein? Assim é a vantagem Fui! Muita hora Maravilh complete Esta é a natureza Aけれada pela audiência Isso should Pratura Se crie Na hum Na hum L Знаução Aqui Essa é a natureza Que planeja Para alguma Aktiva Boa Coltechnicas Espantilo Além Tchau, tchau. Tchau, tchau.